Música Olha o pop! GOOOOOOOLTOOL! Boa jogada, o cruzamento, a cabeçada pro gol! GOOOOOOOL! Bruno Aguiar, William Pop ganha pro Joinville Bola pra dentro, tira Jamerson Mais 4 Já estamos nos acréscimos, o Joinville insiste, com bola pra dentro da área O toque, o corte do Leonardo Silva Goiás, mas o passe saiu errado Cadu domina, toca a bola, vai buscando o jogo com William Pop Ele deixa muito forte, não deixa o esporte respirar William Pop Pelo meio pra Marcelinho Paraíba Tenta botar velocidade o Joinville Marcelinho Paraíba Na esquerda William Pop Cruzamento Edgar Júnior de primeira Danilo William Pop No meio Olha o lançamento pro Michael Leite Subiu o Gucci William Pop Ganhou na velocidade Botou na frente Tomou a falta do Richelli Vem cartão Pou o lance Vem cruzamento Na área Chance de gol William Pop Demorou um pouquinho Se arma o esporte Ali o cruzamento Paraíba Limpou pra bater pro gol Não conseguiu chegar na bola A bola foi mal passada William Pop Para a direita Chegueiros E do outro lado Olha aí Ele achou o William Pop Bateu pro gol Cássio pegou Não pegou Tirou dali o Domingues Voltou pro Wendel Olha o Jadson William Pop Tomou a bola do Jadson Insiste o Mário Bola pro Edson Rádio do Joinville Há pouco com o Mário Sérgio Tá valendo William Pop Ali então é lateral pro Joinville William Pop Teve falta Ele saiu Cruzamento do Pop Pra área de Gajunho Leve como ele é né Chegou e ganhou a parada ali E perdeu a bola na sequência E agora tem falta ali do Gabriel Jesus Marios Bola difícil lá pro Vitor Ramos Ele perdeu a parada ali O passe do Barrios Não foi legal não pro zagueiro do Pop Depois daquele fim de campeonato paulista né Conturbado Vai lá joga Chute pro gol Perigosa Bola Tentou fazer a jogada na esquerda lá e fez E o lance é bom E o Marcelinho Paraíba tá ali por dentro ó Chegou pra ele Bateu Diego Bola do William Pop Aqui na direita pro Edgar Júnior Barrios Passamento numa bola cruzada agora aqui pro Edgar Júnior Pé esquerdo Pé bom dele William Pop Arrumou pro pé direito Bateu Caiu Bateu Oliveira Espalmou Espalmou pra frente ali A bola ainda passou pertinho do Robert Segue o jogo Sai ali o Rogério Tocou boa bola pro William Pop Ele arranca Vai sendo perseguido ali pelo Wagner Que chegou por trás Entrada dura do Wagner Carado E ligou com o William Pop Subiu, dominou no peito Pediu mão o Fábio Santos William Pop Sueliton vai pela lateral Nas costas do Fábio Santos Augusto César Foi pra área Chegou tirando o Gil Vacilou ali o Fábio Santos Sueliton Cruzamento por baixo Que... O Dancler tira de cabeça Fez de cabeça Um bom passo pro William Pop Lá na ponta Já escapou do Fábio Santos Gil na cobertura William Pop Insiste no lance Vai pra jogada Invadiu a área Protegeu Ganhou Vai insistindo no lance Até... O torcedor já se levanta Lá do outro lado Sueliton passa William Pop Feijou bem do Renato Augusto Rolou a bola pro Sueliton Bom passo Tá muito pra recompor Jogar como volante praticamente E chega bem o time do Juninho O Leonardo Silva fez a mesma falta Por cima Por baixo Olha o lançamento feito Posição legal Vitor Salve Não tem ninguém lá dentro Pop Outro passe errado E lá vem o Joinville tentando com o Pop Tenta chegar pelo meio Encosta com ele Marion William Pop vai bater de longe Wilson toca Trouxe o Flávio Mais uma abertura pela direita Agora pro Rodrigo Ramos Tentou jogar de um lado Pra pegar do outro Não deu certo Aparece o corteão do William Pop Recoando lá pro Agenor Tá aí o Diego Joinville tenta chegar com o William Pop Vitor Hugo William Pop Marcelo Tocando com o Pop Lá vem o William Pop Lá vem o William Pop E ele bota o Mário Sérgio Pra correr de novo Na corrida com o Sérgio William Pop Bola pro Marcelinho Paraíba Valdívia veio atrás William Pop Marcelinho Paraíba Boa bola pro William Pop Nas costas do Zé Roberto Joinville investindo aqui pela direita William Pop Sueliton faz a ultrapassagem Tem cruzado William Pop Tome bola aqui Olha o espaço que tem o Sueliton Na parte de baixo aí pra você Localizar o seu time Saber Como é que Como é que Tá o Campeonato Brasileiro Nesse momento A vitória do Inter O Havaí tá caindo Na zona do rebaixamento O Havaí que pega a Chapecoense Da área do Inter Pro cruzamento Ela passa pelo Camps Olha a sobra Não saiu William Pop Bateu pro gol São Paulo 3 a 0 São Paulo que volta a jogar agora Domingo em Porto Alegre Contra o Internacional Depois joga duas partidas No Morambi Santos e Grêmio A Janor não saiu Passa da bola O Bobô Tirou a defesa do Joinville Rebote com o Wallace Tentou o passe A bola acabou sobrando com o William Pop Botou na frente A marcação do Michael Grande jogada do William Pop Na área Tenta o cruzamento A recuperação do Wallace E o William Pop Veio levando no campo de defesa Pelo Wallace É uma diferença de 20 anos O Wallace de 20 O Paraíba de 40 O Joinville recupera William Pop Muita velocidade Marcado pelo Erazo 39 minutos Ficou com a sobra Vai tentar puxar o contra-ataque Bem ali na dividida do Jonas Já se recupera ali o Joinville Conceamento feito pro Mário Sérgio Do Agenor pra ficar com ela Reposição rápida ali do Agenor Deu certo hein William Pop pelo meio Foi puxado na jogada Levou o vantagem Lançamento pro William Pop Boa jogada o William Pop Ajeitou de cabeça Já foi pra cima da marcação William Pop Tentativa do cruzamento Mandou pra Araton O William Pop O William Pop O William Pop O William Pop Abriu Abre o jogo William Pop Olhou Bateu Brigou Diogo Ganhou o Naldo Boa bola William Pop Cabe o chute de fora da área Uma bomba Bola desviou no Thiago Luiz Isso O Elyton trabalha agora com o Elyton Saci Vem por dentro com o Pop Enfiada de bola Grande jogada Rogério cruzamento Bolou bem a bola no meio Buscando o William Pop Thiago Luiz Olha lá o cruzamento Botou pra área Kempis Esqueiro Rogério Kempis Tabelou com o William Pop Ganhou o Pop Botou na frente Olha o cruzamento Caixa ameaçou bater Aí quando tocou no meio Teve a cobertura Tá aberta a zaga Do Criciúma Se manda pro contra-ataque O Joinville Lembrando que o atacante Nove Kempis Já saiu Ainda chega bem Rolou pro Saci Tem espaço Saci Recebeu o Elyton Junior Se movimentaram o Thiago Luiz William Pop Levou pro meio Passou no primeiro Bonito lance Ele mandou pra fora